Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. A Assembleia de Credores da Samarco é reagendada para 10 de março por falta de quórum. São Paulo, Rio de Janeiro, Reuters, a Assembleia Geral de Credores da Samarco, convocada para esta quarta-feira, em primeira chamada, foi reagendada para 10 de março devido à falta de quórum, informou a mineradora em um comunicado. A maioria dos credores financeiros esteve presente, mas houve baixa participação de trabalhadores e fornecedores. Em 10 de março não haverá quórum mínimo para a votação do Plano de Reestruturação de Dívida da Samarco. Mais cedo, a Reuters havia informado a existência de uma diferença significativa entre as propostas de reestruturação da mineradora e de seus credores, indicando um impasse nas Assembleias. Até a Assembleia desta quarta-feira, as propostas da Samarco, Joint Venture entre a Vale e a BHP Group, e dos credores mostravam-se muito discrepantes para a reestruturação de cerca de US$ 5 bilhões em dívida financeira. Os credores demandaram pagamento de 100% da dívida, incluindo juros por atraso, com troca por novos bônus garantidos pelos acionistas Vale e BHP. Segundo documentos da recuperação judicial, a Samarco propôs um desconto de 75% na dívida dos detentores de bônus, com pagamento em títulos com vencimento em 2041. Outra alternativa seria a conversão dos créditos em participação acionária, com os credores atingindo um pouco mais de 15% da empresa. Mais três aulas disponíveis. Economista mostra como investir em um ano de eleições assessores dos detentores de bônus, dizem que seus clientes vão rejeitar a proposta da empresa. Na terça-feira, o grupo de credores ADOC propôs a indicação do ex-diretor da Vale e ex-presidente executivo da Nexa, Tito Martins, para a presidência do Conselho da Samarco. A chegada de Tito Martins é um passo fundamental para a construção da nova Samarco, uma empresa independente que voltará a crescer. A criar empregos e a gerar prosperidade para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo e para o Brasil, sempre atenta à sua responsabilidade socioambiental, afirmou o grupo num comunicado. Simone Duncombe, vice-presidente para joint ventions não operadas no Brasil da BHP, disse que a proposta dos credores não muda a situação da Samarco. O problema da empresa não é de administração, afirmou o executivo em videoconferência com a Reuters, reconhecendo que os credores devem pedir a indicação de executivos. No início do mês, a Samarco e a Vale assinaram um acordo de produção com prazo de 20 anos que deve adicionar 5,1 bilhões de dólares em receita até 2040, e 2 e adiantar as metas de produção de minério de ferro. Se os credores rejeitarem a atual proposta da Samarco, a lei permite a proposta de planos de recuperação alternativos. Se isso ocorrer, Duncombe disse que Vale e a BHP devem pedir o direito de voto na Assembleia de Credores. Entre os credores financeiros da Samarco estão os gestores York, Ashore, Canyon, Maple Rock e Solus. Os grupos de detentores de bônus são representados pelos escritórios de advocacia para desmatar advogados, Ferro, Castro Neves, FZDG e Davis Paul. O banco de investimentos O'Leon Locke também assessora os credores internacionais. A Samarco é representada nas negociações pelo JP Morgan, a Vale pelo Moelis e Co, e a BHP PLC pelo Roteljur e Co. Em paralelo, a Samarco está em negociação desde o ano passado com autoridades federais e estaduais para fechar um acordo definitivo para compensações e reparações pelo rompimento de barragem em Mariana. O Ministério Público de Minas Gerais tem a expectativa de concluir a revisão dos programas, já em curso, e iniciar as discussões sobre valores em março. Tradução Redação São Paulo, 5511-5644-7751. Reuters RS, por Marta Nogueira, no Rio de Janeiro, e Tatiana Baltzer, em São Paulo. Mas após dizer que Gustavo Lima é pai de sua filha, mulher pode ser processada mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP, em 2021 mais Expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais Agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.